A transformação digital está mudando o sistema financeiro, há um novo ecossistema. Como que a Foton, que está completando 25 anos, se insere nesse novo modelo? Bom, a transformação digital, como o próprio nome diz, está fazendo uma transformação significativa em todo o modelo bancário, inclusive. A gente começa a perceber outros perfis de empresas que eram antes provedores de tecnologia se engajando, entrando agora no mercado, provendo não só a tecnologia, mas provendo o próprio negócio dos bancos. Então você começa a ver as fintechs, são empresas novas, tipicamente novas, com ideias inovadoras, mordendo partes do negócio bancário, agregando novas tecnologias, agregando novos modelos de negócio e com isso comendo uma parte do negócio dos bancos. Bom, como é que a Foton vê isso? A transformação, ela traz não só a fintechs, a gente ouve falar muito de fintechs, mas ela traz também novas tecnologias e novas demandas de mercado. Você vê, por exemplo, o mercado europeu, que agora está com o conceito muito forte do Open Bank, que já é um elemento forte na transformação que a gente tem pela frente. O Open Bank faz com que o cliente não mais seja cliente da instituição financeira, ele é cliente do sistema financeiro, de forma que o banco passa a ser um provedor de serviços bancários para aquela pessoa, mas a conta é dela. Então ela pega aquela conta, poxa, aquele provedor não está me satisfazendo mais, eu mudo o provedor daquela conta, igual a gente tem hoje com telefonia. Poxa, eu quero trocar de celular e não estou satisfeito com o meu operador, eu vou para outro e mantenho meu número. Isso é o que o Open Bank prega. A Europa está bem adiantada nisso, os Estados Unidos um pouco mais atrás e o Brasil está indo na reboque da Europa. A Foton, o perfil de sistema que a gente trabalha, o perfil de sistemas que a gente desenvolve, dá apoio total a esse modelo. Então o conceito do multicanal, do omnichannel, que é uma linha, uma tecnologia um pouco mais abrangente, permite esse conceito de forma muito facilitada.